Olá pessoa, tudo bem? Eu sou o Elfimed e a pessoa que te mandou esse vídeo pediu-me para vir aqui dizer-te que ela tem saudades tuas. Então, há que tempos, pá, tu nunca mais disseste nada. Ah, és uma pessoa muito ocupada, hein? Olha, de acordo com essas estatísticas que eu vou inventar agora, leva tipo 7 segundos para mandar uma mensagem por Facebook. Não tens 7 segundos? Vá, manda lá uma mensagem à pessoa que te mandou esse vídeo que ela tem saudades tuas. Menos que quando davas fofosa à frente dela, disse ela não tem saudades. Ninguém tem saudades tuas quando davas fofós. Não deis fofós à frente das pessoas. Vá, tchau!